Para montar o abajur, vou precisar de uma base de madeira, que pode ser tanto de madeira como de MDF. Bom, como todos vocês sabem, eu gosto de reciclar, aproveitar tudo que eu posso, tudo que eu tenho disponível. E esse disco de madeira, eu já tinha pintado para montar uma outra peça, depois eu acabei deixando de lado. E agora, eu vou aproveitar para montar o abajur. E também vou usar essa peça. Isso aqui são aquelas bases de suporte para globo. Algumas pessoas chamam essa peça de plafonier. Esse tipo de suporte é muito usado em corredores e até mesmo em banheiros. E ele foi feito para fixar globos de vidro. Tanto os globos bolinha, como aqueles achatados, ovalados. A primeira coisa a fazer é pintar esse disco de madeira. Porque eu quero que ele fique com a cor da madeira. Eu até poderia remover a tinta com a lixa ou com removedores químicos. Mas dá muito trabalho. Então, eu vou fazer uma pátina com o efeito de madeira. Eu vou passar uma tinta branca. Quando a tinta branca secar, eu vou fazer uma pátina com tinta marrom. Essa tinta aqui que eu estou usando é tinta acrílica. Mas, se você quiser, também pode usar o aqua betume. Eu diluí a tinta com água, que é para facilitar a aplicação. A única desvantagem é que ela demora mais tempo para secar. Para ficar mais próximo do efeito da cor da madeira, seria bom passar verniz. Mas eu não vou passar nessa peça porque eu quero que ele fique fosca. Mas, se você gosta de uma peça mais brilhante, é só passar uma demão de verniz marítima. Como esse suporte está com a base do soquete, ela está enferrujada, eu vou retirar o soquete e vou pintar a peça. Cerâmica que segura o globo, eu também vou retirar. E vou tampar esses buracos com massa plástica. Para facilitar a aplicação da massa nessa peça, na parte de trás desse buraco aqui, eu vou colocar uma fita crepe. Aí, é só passar a massa plástica. Depois que a massa secar, você tem que lixar, que é para deixar a superfície bem lisa. Bom, e agora pintar. Como essa peça é de alumínio, eu vou passar uma demão de tinta fundo. Eu estou usando galvite. O galvite é uma tinta especial para você aplicar em peças de alumínio ou em peças galvanizadas. E você tem que passar esse fundo, que é para você obter uma aderência maior da tinta de acabamento. Quando o fundo secar, é só passar uma demão da tinta final, que pode ser tinta esmalte sintético ou tinta acrílica. Se preferir, você pode usar tinta spray. Você economiza em tempo, tanto de aplicação como de secagem. Para montar a fiação do abajur, eu vou precisar de um rabicho, que é um fio com um plugue e um interruptor. Se você não encontrar um rabicho pronto para comprar, eu postei um vídeo ensinando a montar essa peça. Dá uma clicada aqui em cima nos cards e você será direcionado ao vídeo. Conecte as pontas dos fios do rabicho no soquete. O soquete eu vou usar o mesmo que estava no suporte. Agora é só fixar o suquete no suporte. Com a fiação pronta, é só fixar o suporte na base de madeira. A fixação, eu vou fazer com parafusos. Como essa chapinha aqui, onde é fixado o soquete, ela é vazada, é só você usar aqui para fixar o parafuso. Ó, o abajur está pronto. Esses parafusos eu vou usar para prender o globo no suporte. Olha como a peça ficou muito legal. Use sua criatividade e crie peças incríveis para decorar a sua casa ou para presentear algum amigo. Um beijo e até o próximo vídeo.